Chega, chega, chau Chega, chega Chega, chega Chega, chega Começando mais o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho Quero saber de nada não, eu quero ouvir desse palhaço aqui Falei policial, qual o problema? É que tem que ir baleado na fronteira, tem muitos paraguaios aqui Que que você estava fazendo na fronteira? Não, mesmo você invadiu para lá E já tinha... Tá, mas vocês não tem o limite para chegar até o local? Tem o limite para aqueles baleado Ah, tá de brincadeira, é impossível. Tem um monte de barricada? Então, senhor, o disparo foi na de baixo lá, senhor. Não foi na principal, não. Naquela que vai em direção à favela. Exatamente. Aí você foi até lá, atrás do cara. Fala alto, vai ver aqui o quê? Quem mandou você vir aqui? Jike. Ah, e quem tá lá? Estão lá ainda? Eles estão. Mas tá vivo? Tem alguns. Tá. Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, guys. Deixa o like, serve no canal, o general não tá aí e eu vou ter que resolver esse negócio. Eu não sei quantos mic tá lá, mas eu vou ter que levar aquele brindado pra poder recolher eles lá. Merda. Porra, esses caras é palhaço, velho. Eu tenho certeza que é palhaço. Vai lá pra fronteira, atrás dos outros. Senhores, atualiza pra mim, atualiza pra mim o que tá acontecendo na fronteira. Hicóptero do Paraguai disparando contra a rota aqui. Correto, já tá subindo um helicóptero nosso também, já tamo indo pro local já. Postir, tem muitas viaturas também do exército do Paraguai aí, senhores. Correto, atualiza a localização deles, tudo. Ô, Raidu. Mas tá aqui se protegendo aqui embaixo do túnel aqui, sim. A última história, eles já tamo lá do brasileiro, viu? É, eles entraram já no território nosso? Postir, tão dentro do Brasil. Correto, correto. Três minutos, eu não tô chegando ainda. Postir. Tão colocando o civis pra chegar perto da gente. Ui... Ó, é o seguinte. Qualquer um que chegar perto de vocês, mete bala, entendeu? Postir, senhor. Cadê, senhores? Cadê, meus senhores? Cadê, cadê? O nave já tá aqui no ar, Jaco, mano. Não, cadê? Já tá todo mundo aqui nas VTR? Postir. Ô, Raidu, é o seguinte. Deixa eu atualizar pra você aqui. É, informações que tem um helicóptero deles. É, está no território brasileiro lá perto da fronteira. E tá atirando contra os policiais lá também. Então, você dá uma verificada lá pra gente. É, vendo lá de cima. Pra gente poder coordenar aqui debaixo, entendeu? Positivo, comando. Vai lá. Pode deixar comigo. As VTR que tão atrás de mim aqui. Vai chegar um ponto que eu vou pedir pra vocês esperar um pouco. Que eu vou avançar pra pegar a informação, hein. Pra vocês não tomar a tira aí de dentro, né? Positivo. Brasil, senhor. Faltaria. Vambora. Não tem. O general não tá aí. Nenhum dos dois general tem que ir lá, pô. Meu Deus. Puta que pariu, velho. Fica atento, seu bicho bizonho. Meu Deus. Tá perguntando se tem o informe da aeronave lá. Se tem o informe do modelo do amigo. A nossa aeronave já tá indo pra aí, já. Pregou que eu bota na minha conta. Ô, Raidu, qualquer aeronave é pra bater, pra derrubar. Sem o informe do modelo. Senhores, estão abrigados ainda aí no local? Positivo. Atualiza certinho o local pra eu poder chegar aí. Eu vou dar ordem pra eles pararem ali na prisão, senhor. Nossa, que eu se vejo. Hum, aqui não. Tá muito longe, o pé. Tá muito longe, né? Tá. Eu vou falar ali, naquela construção ali. Ó, essa loja aqui da esquerda aqui, ó. Azul aqui. Espere aqui. Espere aqui. Senhores, esperem na loja da esquerda aí, todas. As de 4 VTR. Espera aí. Fica posicionada no posto ali. Senhores, por favor, atualiza. Se tiver como. É, tem helicóptero nosso já aqui na região. Cuidado. Só, ó. Só quero que você informe a localização sua. Aí, ó. Muitos veículos da frente, senhor. Moto aí, ó. Sim, sim. Marcianta, Marcianta. Se não sair daqui, eu vou atropelar os três, hein. Vai! A gente para os da direita, aí, ó. Informe que as motos indo pra lá. Agora vai cair, tá? A festa tá aí, já. Ó, nosso L vai derrubar eles. Cuidado. Motos na direção dos senhores, aí. Aquele L lá, pode ser o nosso que eles estão dando tiro à polícia, hein. Sentido plantação, voltando pra Paraguai. Pergunta ao Raidu onde que tá. Pergunta ao Raidu. Tá, tá na laranja. Laranja, laranja. Tá. Cadê, cadê, senhores? Cadê, senhores? Os feridos. Nosso não tem ferido algum. Agora o próximo tá lá na frente. Aí foi o civil deles. Evadiu aqui pra Paraguai e morreu. Ué, chegou lá e falou que tinha um monte de nós abatido aqui, pô. O Raidu falou que tinha um monte de mic abatido aqui? Não, 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 não. Que isso, senhores? Meu Deus. Tem ninguém abatido, é isso? Não tem ninguém? Não, da BAEP não. Só tinha só eu e o coronel aqui. Ô, guerreiro, você que foi lá chamar o exército. Onde que tá o pessoal ferido? Ô, comando, comando. Fala. Eu acho que só o coronel é que não responde o rádio aqui mais. Então, você viu pra onde que ele foi? Qual é a QTH dele? Não, não, não. Ele tava aqui comigo se protegendo até o L chegar. Tá, eu vou procurar então. Ô, Raidu. Brasil. Prossiga. É, atualiza aí sobre o L dele. Você conseguiu ver? Atirou? Conseguimos ver. Ele passou aí onde o senhor tava, no sentido Paraguai. Agora há pouco. Tá, ele meteu o pé então, né? É, tem um... Mas eles não viram a gente, tá? Eles não viram. Tá. Então é o seguinte, tem um coronel sumido. Coronel da polícia. Ah, maravilha. Da BAEP aqui. Vou tentar achar. Mas fica... Foca aí, foca aí, foca aí. O pessoal que tá lá na construção avança e vem olhando essa fábrica toda aí, entendeu? Olha lá toda, tá? Leitado deles na direita lá. Estão tudo posicionados na fronteira lá. Vitei. Vai. Tem duas... Não, uma moto e dois veículos deles aí. A gente só acha o policial. É, pra olhar o laboratório, né? Assim, ó. É, então, naquela fábrica ali, entendeu? Positivo, é que é nulo segundo a QT do Niobe. O Niobe não há necessidade. Só aquela fábrica mesmo. Um pouquinho antes ali, perto da rodovia mesmo. Ah, Brasil, senhor. Que é sério. Comando, senhor, se algum guerreiro aí ver a aeronave, por favor, avisa na rádio. Ó, Raidu, mantenha a cautela, que tem muita gente de embarcada aqui, tá? Senhor, a viatura aqui trancou. Positivo, viu? Ó, a moto caiu daqui, ó. A moto caiu daqui, ó. Que isso aqui pegando fogo? Que isso trouxe? Que isso? É aquela moto que a gente viu aquela hora lá, né? Meu Deus, tá me cegando. Por que esse policial sozinho, cara? É aquele lá da BAEP, não é? Vamos ver sem ele. O guerreiro anda sozinho, não, guerreiro. Aviatura, comando. Não, não, volta pra lá. Tem VTR lá. Tá sem? Entra aqui, então. Entra aqui. Tá cheio de Paraguai. Entra aqui, entra aqui, entra, 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 entra. Por trás, é por trás. Vai. Vou te levar ali. Toma cuidado aí, que tá cheio de Paraguai desembarcado na fronteira deles ali. Não dá a mão ali, não. O guerreiro seu aqui, aqui, seu carro aqui. O senhor é coronel? Não, mas havia... O... Não, ele que deu o informe pra gente. Ah, é. Ele que foi. É o laranjeiro. É o laranjeiro que assumiu, não é? Eu vou fazer o seguinte. Tranquilo aí, coronel? Tranquilo. Ah, tá verificando aqui. O senhor tá assumindo, tá procurando o senhor, né? Ah, deu uma caída aqui do nada. Entendi, entendi. Senhores, não fica dentro do VTR paradão aí, não, tá? Olha direito as coisas aí. Eu só vejo uma VTR. Cadê a outra? Tá olhando já? É a última passada aqui, parece. Eles vão meter bala aí. Tem a frente ainda. Ah, eles vão meter bala. Fico só dar uma olhada aqui. E a Pico, o informe para as viaturas. Já foi resolvido o problema. Ali embaixo não tem nada. Vamos ver se eles estão ali. Se eles estiverem aqui, a gente vai entrar aqui hoje. Brasil. Olho aberto aí. E senhor? Se eles estiverem aqui, os cabelos já passam a cá, ó. É nessa ponte aqui já, né, o início? A foto era daqui. Era aqui? É. Eu não vou entrar aí não, porque eu não sou doido também. Só tá mais dois. Ó, tem... É veículo ali na direita, na moita, lá embaixo? Aonde? É uma placa, né? Direitona aqui nessas árvores ali embaixo. É, tem um carro lá, tá vendo? É carro? Ali atrás, porra. Ali, ó, na rua. Ah, sim, sim. É um branco. Sabe o que eu queria que eles fizessem agora? Eles viram a gente vindo pra cá, né? Aham. Fazer uma barricada pra gente não conseguir fuassar, tá ligado? Que eu ia jogar esse carro em cima deles bonito, velho. Essa porra, não tem freio não na minha mão. Deixa eles ir. Olha o carro deles aqui em cima, tá ligado? Eu vi um mato se mexendo no pincinho pra paraguas, velho. É, tem... Senhores, cuidado com o trailer de trem aí, que tem o carro deles que estão ali, entendeu? Raido, tô aqui, ó. A tua direita agora. Ah, esquece... Próximo, vem vindo, Guilherme. Vem vindo, Guilherme. Vem vindo, Guilherme. Tô indo, tô indo. Tô indo. Isso, vem reto, vem reto. Tem outra fronteira ali, pra você ter uma coisa? Brasil. Vai lá, bom. Só a esquerda, só a esquerda aqui, ó. Achei que aquele bicho foi um emocionado do caralho. Isso sim. É, então. Ele falou que foi abatido. Sabe o que eu acho que aconteceu? Hum, teve aquele problema do coronel deles lá e... E ele achou que tinha sido abatido. Acho que foi isso. Limpa essa região aí, senhores. Limpa aí essa região aí da direita aí da rodovia. A aeronave não voltou não, viu, comando? É, a aeronave não voltou não. Impressionante isso. Olha escorrendo lá, olha lá, escorrendo. Igual umas baratas lá. Tem cinco, eu acho. Olha esse tremendo da tira. Será que ele acha que chega? Não é possível, não. Deve achar, sim. É, eu falei que é isso. Eles fizeram merda. Eu tenho certeza, cara. Tem um coronel ainda, hein? Coronel. É, aqueles dois da BAEP e um ROCAM. Ah, senhoras. Limpou aí a região que eu pedi? Sim, eu vou. Parece que foi controlado já, senhoras. Vamos retornar aí. Aparentemente o policial é meio emocionado. Qual que é o BO desses aí? É new, viu, senhor? Esses daí. Verifiquei o documento aí. A placa aí do veículo é new, viu? Só um aí que rodou já. Entendi. Paraguai, brasileiro? Brasileiro os dois aí. Só que aí um aí tem o visto paraguaio. Entendi. Esse aí é o cara que tava na favela lá. Nada, senhor. Não acredito muito. Estava onde? Onde está aí? Estava onde os dois? Moto vindo aí. É um moto vindo aí. Tava mais uns colegas na comunidade ali. Como é como é que é a comunidade lá, sabe? Policial, policial. Entendi. O veículo que ele se aproximou. Ah, tinha uns amigos lá embaixo. Lá na rua de baixo. Lá embaixo. Quem amigo? Que amigo que tava lá? Ah, tinha uns amigos lá da moto que nós encontrou na praça. Ah, tinha um... Como é que é o nome dele? É... Eles tavam todos lá agora? Tava sentido pro operando do Paraguai. Rosinha tava lá. Entendi. Mas é o que? É Paraguai ou pessoal normal lá? Não, pô. Os amigos aqui mesmo, brasileiros. Ah, só foi lá. Só de boa. É, não. Os caras tá tranquilos lá. Pode liberar aí. Acho que deveria deixar o Raidu. Fui aquele policial numa sala lá pra eles se resolverem. Pra ele ter interrompido na... Ah, eu vou lá. Foi o quê? Foi Baep, né? É, RPM alguma coisa assim. Era Rocan. É Rocan então, né? Isso. Eu vou lá. Tá doido, tio? Pô, o cara fez a gente sair lá da base. Isso aqui não tem nada. Tá de brincadeira. É isso aí, galera. Vamos voltar agora. Porque achamos que ia ter alguma coisa na fronteira. Nada, fi. Os caras só tavam lá, mano. É bala como ele todo dia. Normal. Só que os policial, como eu falei lá no início, é emocionado. Foi até lá, na fronteira que ele ia dar tiro, né? Aí os caras metem o bala neles. Raidu, dá uma olhada aí. Ver se tem alguma coisa na comunidade aí. O senhor. Vou entrar aí dentro. Vou fazer stories. Vou tirar foto. Tá de boa. Calma aí que a gente vai fazer um negócio aqui. Acho que é a QSV pra entrar também. Pode entrar, QSV. Pode entrar. Pode permanecer aí. Permanece uma atrás da outra aí. Tem que dar um resultado pro pessoal aí. Que se não os caras vão achar que quem manda essa porra aqui é os caras. Sai do carro, porra. Você vai ficar aí dentro do carro, caralho? Positivo, senhor. Positivo. Olha aí, vai olhando, vai olhando. Sobe laje, vai olhando. A quarta tá nisso, senhor. Aí, fica aí, fica aí, pai. Com o visual de cima da loja, aparentemente tá tudo new aqui, a favela. A forte bosta. Aí, agora sim. Olha aqui que tava postando foto no Instagram. Você é a dona? Então, agora eu botei aí. Dá uma olhada aí. Brasil. Olha tudo aí, olha tudo. Pode ir olhando. Essa favela agora é nossa, né, senhor? Isso aí é facção? Vamos lá, tomar aqui agora? Não, senhor. Os palhaços do caralho, porra. Tá, já fiz o que eu queria. Eles vão querer vir aqui, tá? Vamos lá, senhores. Vamos lá. É pra botar o senhor. Vamos voltar, vamos voltar. Só continuar descendo aqui. Eles vão querer vir pra tirar foto de novo, viu? Sim, mas aí a gente vai tá esperando eles. Os caras... Os caras tá curtindo a foto. Rapaz, o pessoal tá curtindo a foto lá, hein? Deve ser os moradores, né? Ninguém comentou ainda, não? Já, deve ter. Deve ser os moradores. Tá tudo curtindo lá a foto, lá, porra. Tem que tirar suas notificações, caralho. Coisa de trouxa. Eu curti lá, mas eu não sou morador, não. Falou morador. Agora tem que ficar mais tranquilo aqui, né? É, porra. Mas a gente vai sair. Vai dar meia hora. Eles vão vir entrar aqui quando a gente não tá, entendeu? É. Eu vou ficar marcando. Eu vou marcar um tempinho. Eu quero ver eles vindo aqui, tá ligado? Dá pra gente encher aquela VTR da Comandos e ficar aqui perto um pouco. Calma, calma. Só pra testar se o P1 tá atento. Exatamente. Eu acho que é ruim pra subir. Daquela vez quase não sobe, né? Deixa eu ver se tá todas aí. Tá, as quatro. Calma aí. Fica aí. Deixar mais uma salva aqui pra depois mandar de novo. Vambora. Continuar seu curso lá. Palhaço não vem aqui, não. Bom, o negócio é o seguinte. Eles tão fazendo o curso lá e nós quatro vai ter uma missão agora. Dá uma olhada nesse anonimato aí. Tô olhando aqui. Olha as informações dele ali agora, ó. Aquela foto que ele tirou foto ali na frente da nossa base. Tem detalhes. Aquelas tatuagens ali entrega fácil, entendeu? Sim, senhor. Pra mim, esse cara é paraguaio. Pra mim, ele é paraguaio, tá? Então, pode ser que a gente não encontre ele na rua. Mas... Ela vai encontrar uma hora ou outra. Entendi. Cara, olha as fotos, guys. A foto já teve 12 likes e 10 comentários que eu coloquei, ó. Eu coloquei. Vocês querem ver os comentários? Quer ver os comentários lá, lá, lá. Tudo normal. Ha, ha, ha. Vou matar vocês. Esse cara que a gente vai atrás agora, ó. Aí tem outro cara botando aqui, ó. Que homem, que palhaço aqui, deve ser da verda, da coisa. Favela também tem morador, favela vive. Ué, a nossa missão foi essa lá, deixar tudo tranquilo. É, quero ver vir aqui nessa marra do Paraguai. Aí eu botei pra ele, ó. Fui aí umas 10 vezes. Parece a comunidade de hoje, toda vazia. Aí o cara, vem agora. Tenta passar aqui na fronteira, vai ver o que acontece com vocês. Foi pelas tatuagens da Pachá, hein. Vem pegar os policialzinhos de vocês aqui. Tinha ninguém, a gente foi lá, não tinha ninguém, tá ligado? Ninguém caiu. Meu Deus do céu, velho. Tá, então. Pelo uns comentários aqui desse anonimato, ele é Paraguai, entendeu? É. Ele é Paraguai. Então, ele tá lá na fronteira. Mas, eu acho que dá pra gente investigar ele de outro jeito. Calma aí, deixa eu só pensar na coisa aqui. Não, o Raidu falou que não é ninguém da gente aqui. Tá. Não deu pra ver, guerreiro, passou longe. Ele falou que se não for o general de divisão, não tem informes. Pô, aí quem quebra, caralho? O general não tá aqui, não. O coronel tá comigo. O coronel tá aqui, tem eu. O coronel tá aqui, tem eu. Vou lá, vou lá, vou lá. Bora, bora. Vai, vai, vai. Fica, fica, fica. Ele vai pro caça. Vou entrar aqui, senhor, vai. Ali. Calma, calma, calma. Tentou, tentou. Até que conseguiu ir no chiqueirinho. Eu acho que ele abateu. O que que abateu? Acho que ele atingiu alguém, porque o Raidu tá gritando aqui. Cadê, 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 cadê? Qual o QTH, Raidu, rápido. QTH, QTH. Raidu, o que aconteceu? Atualiza, atualiza. Caça Paraguai, senhor. Caça Paraguai, senhor. Caça Paraguai, eu passando aqui pela... 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 Maçã do Dave aqui, senhor. Tá, calma. Vou subir agora. Próximo é o EB. Sentiu o EB pelo panto. Tá passando a pista cardíaca agora, senhor. Passando pela... Tá, o... O coronel vai levantar voo com o Caça agora, senhor. Aqui na base, senhor. Voando super baixo aqui, senhor. A frente aí, ó. Tacou o míssil aqui, senhor. Tacou o míssil no alojamento. Jogou em mim, jogou em mim, jogou em mim. Ô... O comando, o senhor vai puxar o jato? Ele já tá levantando voo, jogueira. Cara, tacou o míssil aqui no alojamento. Tacou o míssil no nosso blindado, senhor. Tentou a blindada. A briga no hangar, a briga no hangar. Tô eu. Tô entrando, eu entrei. A nave se encontra na base, sim? Sim, positivo. Você já bateu alguém nosso aqui? Se for abaixo, é pra bater. Senhor, ele se explodiu, senhor. É kamikaze. Ele se explodiu aqui. Explodiu, se explodiu. Se explodiu. Acabou de cair aqui na nossa frente. Merda, eu queria ter pego ele. Ele se explodiu, mas subiu a calcação aqui. Ele se explodiu, mas subiu a calcação aqui. Tá, então situação controlada. Segura, segura. É, eu vou olhar aqui, eu vou olhar agora. É, verifica onde que ele bateu. Checa tudo certinho. Tacil, a gente vai pegar dois blindados, positivo, pra poder ajudar os guerreiros da viatura danificada. Positivo? Positivo. E essa danificada aí, foi ele? Positivo. Aonde que foi isso? Tá informe. Lá na praia. O caça atirou na nossa viatura, senhor. Tá, calmo. Ele tentou atirar na... Ele tentou atirar no blindado duas vezes aqui. A aeronave é você, né, Raidu? Aqui embaixo de mim, né? Tem duas aeronaves no ar. Um helicróis e um panteraco, mano. Só eu. Mas não sou eu. Eu tô ouvindo barulho de um minso, eu tava nem minha, tio. Eu tô ouvindo. Calma, é eu, é eu, é eu. Senhores, a viatura tá aqui dentro da base, pô. Estilo, velho. Caralho, na hora que ia pegar ele, velho. Meu Deus. Meu pai, velho. Tá, eu tô olhando aqui até o momento, a única aeronave era essa. Tenta pegar a informação dela. Vê se você consegue. Eu escutei de novo, tá passando aqui em cima. Não, não. Esse aqui sou eu, então eu já tô verificando, velho. Qualquer TH dos guerreiros se davam de propósito. Eu tô pegando aqui, Raidu. Tô pegando aqui, tô pegando aqui. Caralho. Caça. Caça com os guerreiros, a viatura danificada aí. Teve algum ferido? Vou postar. Eu posto no Instagram e vou botar lá, ó. Não adianta. Vai tomar. Vai ter caído. E eu vou falar que eu que derrubei. Por quê? Quem vai falar que não? Quem vai falar que não? Aí deu só pra informar. Então tá aí, né? Ô, subi pra bater o carro, o cara se joga. Tu com medo? Isso é medo? Eu acho que ele veio na... Na... Com motivo pra fazer isso mesmo. Exatamente. Tô ligado, tô ligado. Porque na hora que a aeronave caiu, não foi porque ele bateu sem querer. Ela já veio imbicando pro chão já. Entendi, entendi. Então provavelmente ele droppou ali perto daquela montanha ali. Eu tô com a maldade de postar isso daqui. Pra botar aí, ó. Menos uma aeronave inimiga. Mas tá bom. Deixa, deixa, deixa. Ah, ele vai ficar doido. Deixa, deixa. Pelo menos a gente sabendo, eu tá bom aqui, ó. Aí eu falei, caralho, será que ele abateu tão rápido assim? Mas na verdade foi eu. Qualquer um perguntar foi, eu tô abatindo. Claro que foi. Alguém? Alguém falou que é o contrário? Tô aqui na garagem, meu irmão. Não, não sou. Não, você viu um níssil saindo de minha armada, viu? Mas o senhor deu um níssil que ele explodiu, explodiu, caiu no chão, voando. E outra, e outra, pra ficar melhor, hein? Quando perguntar, quem derrubou o caça-inimigo aí, pá? Fala que foi eu. Aí você fala, como? Ele tava saindo do galpão e antes de subir ele já tacou um níssil, tá ligado? E esse níssil saiu e pegou ele. Exatamente, senhor. Ele deu um cavalo de pau, imbicou e deu um... Eu atirei um níssil aqui de baixo e depois eu subi pra conferir se tinha mais, entendeu? O seu mix eu deu um looping e pegou ele, senhor. É isso aí, é isso aí, ó. Já tenho que confirmar isso agora, entendeu? Eu também. Vamos confirmar ali agora. Ô! Não, só tamo aqui só pra dar cuidado. Ué, ué, ué. Se precisar. Paga 10 aí, paga 10. Isso aí eu te chamar de senhor, caralho. Tá dando de doido? Vai, vai, vai. Eu vou pegar essa QSV lá, senhor. Tranquilo, eu vou guardar isso aqui. Foi eu que derrubei, caralho. Ninguém sabe, foi eu. Tá de doido, não. Não tem o que ver com que o trouxa ainda se joga, caralho. Tenho culpa. É medo, isso é medo. Oi, senhor coroné. Ué, ué. O quê? Pera aí. Eu tô tranquilo. Pronto. Óbvio, senhor. Permissão pra me apresentar? Depois que você me explicar esse tiro. Ah, então. É que como eu sou cabo, né? Eu com desentendimentos aí, eu ia cobrar da guerreira. Mas acontece que a arma, ela tava tão potente, né? Tão potente que, em vez de sair radiação, saiu fogo. É, o quê? Explica pro coronavírus. Radiação? Quem é o que a gente tem só de radiação? Fala do clima, fala do clima. É, como é o nome? Choque, né? Radiação de choque. Ah, tá. Radiação, você mata todo mundo aqui em volta. Faça o informe do clima. Não, é radiação de choque. Você ia dar uma tese e aí acabou dando tira. Isso, exato Mas ela tem um outro informe Qual que é o outro informe? O informe é que o que acontece Pela ciência, o que acontece É que esse tipo de acontecimento Acontece pelo fato de estar muito quente Então ao invés da arma disparar choque Ela dispara o que? Fogo É o que? Isso funcionava lá Onde você morava? Na Turquia Turco no Rollins Mas lá não, é frio A Turquia é conhecida por tecnologia Isso, isso, aí eu achei que Exatamente O Taser também pode sair fogo Sai, sai, sai bastante fogo Pokémon lá, entendi Tá bom, galera E como é que tá a outra lá que tomou o tiro? Ah, ela tá adorando Ficar com o Salazar, né Ah, tá, entendi Ela até agradeceu pelo tiro Entendi, entendi E aí, tá tranquilo já? Senhor Silva Sim, senhor Quase que pegou fora do colete esse tiro, hein Então É, ela falou ali que você fez alguma coisa com ela e ia dar um tiro, né É porque eu tava passando cantadas pro Salazar e ela achou muito ruim a minha cantada E aí ela... Ah, mas você tá dando cantada aqui em serviço Não Não, era... 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 Tá me... Tá me desmentindo? Entendi, entendi É, voluntário aí pro curso que tá tendo? Eu Bom, bom Cadê o... Aonde que é o local? Chega aí Faculdade, ô comando Aqui em cima Faculdade em cima Positivo Tá, eu vou levar o Pantera aí e tenta pegar ele, já tá indo a saúde aí já Tá, Brasil Na rede? Não, não É, peixe agora, pra ver o local de rede, caralho Meu Deus Olha a aeronave quebrada ali Só prejuízo, poivê Quer descer rapidão, não sabe fazer a parada de boa, velho Aí, ó Aqui é um gênio, caralho Aqui é um gênio Ó, o Raidu fazendo ali, ó Eu vi essa daí Aí sim, Raidu, eu vi isso aí O que, comando? Pô, tá fazendo pra eu poder descer certinho ali Isso aí é o que? Treinamento ou você foi no susto? Não, eu achava que eu tinha um sinalizador aqui no meu bolso, comando Ah, tá, foi no susto Já serviu ali como é que eu derrubei o caça? Universidade e o QTH, né? É, eu vi, outro nível, né? É, outro nível Eu disparei do chão Disparei do chão Do chão O cara nem conseguiu ver O senhor é fenomenal, comando É, deve ser Tá fazendo de doido aí Cadê? Meu Deus, tá ligado que eu vou só apagar isso aí, né? Eu? Ué? Quem tá dando curso aqui? É, sou eu, comando Ué, ué, ué Tá na sua conta isso aí Não é na minha, não Você vai fazer instrução do quê aqui agora? É, vai ser... Eles vão modular Fica isso aí, ô, boy É moeda, senhor Ele tá devendo muitas É moeda Ué? Que senhora foi essa aí, senhora? Meu Deus do céu É, o que que é que você falou? Bom, vai ser a modulagem, certo? Os gueiros vão praticar a modulagem O que que tá acontecendo lá, Raidu? Olha lá, levando de colinho na escada lá em cima Que merda é aquela ali? O que que tá na escada aí? Isso é você, não, comando Você tá tentando acordar ainda aqui, não acorda Quer fazer uma simulação em terra? Em terra só pra mim entender? Eu posso me sugerir a participação? Pode ser, comando Não, mas é lógico Eu quero que você seja o que tá atacando E as duas a aeronave inimiga Pera, eu sou atacante? Não, tem que ser o contrário Você é o inimigo Você é o inimigo E as duas ali tem que ir atrás de você Entendeu? Aí ela tem que modular Vai Vou pegar, vou pegar Não, não, aí não Aí eu vou tomar cadeia Ô, guerreiro Você vai estar na aeronave, tá? Você vai estar na aeronave Mas tá queimada essa aeronave Não é essa Tem outra aqui Tem que chegar outra Você vai estar na aeronave Com uma atiradora Correto, né, Radu? Ela? Ou é a copilota só? É, então É aquilo, comando A aeronave Tanto a aeronave Quanto as viaturas Elas vão estar cheias A Fala pra caralho, Radu Já entendi já, pô Cala tua boca, caralho E os guerreiros são da aeronave Que eles vão ir alternando Entende? Se tiver mais um piloto O piloto vai ir Ele vai modular também Mas não seja o certo Sim, mas no procedimento Mais a pressão Dia a dia É só o copiloto Vai falar isso aí, né? É, só o copiloto Você tá na terra Esse é o inimigo, tá? Sai de carro aí Tá tendo uma perseguição E você tem que informar no rádio Que aquele carro ali Entrou numa comunidade Vai lá Como é que você faz? Atenção, pessoal Carro de bandido Entrando na comunidade Atenção, pessoal Carro do bandido Entrando na comunidade É o padrão, Radu? Isso aí? Atenção, EB Carro do bandido Entrando na comunidade Bom, bom Agora já melhorou Agora você, vai Morreu Morreu Vai Nossa senhora Isso aí, isso Bela comunicação E aí, deixou? Deixou? Invadiu o carro? Você até a coordenada agora Que ele tá Vai, cadê? Atenção, EB Carro suspeito Entrando na comunidade Veículo do modelo Porsche vermelho Entrando na comunidade Pela entrada principal Tá Bom, bom Foi bom isso aí, Radu? Pode ser melhor Pode ser melhor Pode ser melhor Agora é a seguinte Outra situação, Blé Agora eu vou inverter, né? Que a primeira foi você Agora é você, Gabi Tá tendo uma perseguição E esse carro tá passando na praça Passou no banco central Subiu as mansões Tá vindo em direção EB Vai Informação desde o início Vai, 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 vai É... É, Gi Tá fugindo Tá fugindo Vai, vai Eu sei, eu sei, eu sei Tá fitando Tá fitando o quê, meu Deus? É modulação que eu quero Vai, modulação Desde o início que eu falei Vai Atenção EB Carro, como é que é? Passou no banco central Desceu sentido praça Vai, vai Depois foi... Esse carro é uma nave? Vai Atenção EB Fusca azul Fugindo do banco central Desceu sentido praça Sim Agora subiu sentido mansões O que é isso? É um... É um jato Esse fusca? Que é isso? Passou tão rápido assim Pra essa mansão Tá, e aí, e aí, e aí Vai, vai E está chegando próximo ao EB Entendi É, deixa eu tentar agora Vai Que a P central Só pra informe Um carro azul Ah, sua vaca Oh, oh, oh Calma, calma Oh, peraí Um carro azul Acabou de passar aqui Sentido o banco central Vai direção à praça E agora ele subiu Pra as mansões Inverteram, né? Inverteram Eu falei primeiro praça Depois Banco central, né? É que O meu carro Passou ao contrário, senhor É, mas como é que Ele da praça Já está na mansão, entendeu? Eu acho que eu troquei Os graus, senhor Ela nem falou EB Ela nem falou EB Não avisa Quando está indo pro EB Tá, tá Vai lá, Raidu Agora faz Calma Agora vai lá, Raidu Faz do jeito seu aí Vai lá Faz uma simulação Pra elas aí Vai lá Entendeu? Sim Ela não entendeu Ela não entendeu Eu não entendi, senhor Você entendeu? Tá Então agora a última aqui Última simulação, tá? Vai Finge que eu sou um carro Você tem que me parar Vai Você está de helicóptero, tá? Você está de helicóptero Eu vou te parar Atenção, senhor Para, senhor Para, senhor Para, senhor Para É que você tem que falar Pra equipe Terrestre me parar Entendeu? Você está no helicóptero Vai, comunicação Ah, o que? Por que você está voltando? Vai Vocês duas tem que me seguir Vocês tem que me seguir Pra saber onde que eu estou, né? E vai falando no rádio Vai falando no rádio QAP Central Só para informe Um carro aqui Indo direção A saída de uma entrada Fala as informações Tem carro aqui Usa isso aqui tudo, vai O carro é da cor verde militar E está correndo E tem uma boina preta De óculos vermelhos Ai, meu da, porra Carro de boina Vai, cadê a modulação Ele está entrando na faculdade Comando, eu vou dar início aqui Positivo Raidu não está aguentando QRR urgente, por favor Meu Deus do céu QRR mesmo, Raidu Vai, precisa treinar essas duas aqui Vai Treina essas duas aí Meu Deus do céu Cadê meu carro? Aqui, seu Vamos lá, senhores Vamos começar pela marinha Meu Deus do céu Deixa eles treinar aí Que a gente vai fazer outra missão Não dá não Você vai no P1, senhor? Bora, bora O que é o P1, Raidu? QSM, comando Só uma informação Sem pressão, tá? Sem pressão É, como você acabar com a instrução aí Eu vou fazer o teste com as duas de novo Tomara que elas acertem, tá? Brasil, comando Tá nas suas costas aí Positivo Bom Senhor, você disse que era sem pressão Sem pressão, sem pressão Seu, dispara à frente aí, ó Dispara à frente naquele mesmo local Aonde? Comando Sério? Marca, marca, marca Teve disparo aqui em cima na montanha Correto Aquele mesmo local, senhor Literalmente mesmo local Então, eu não tô entendendo esse disparo aleatório que tá tendo nesse lugar, cara A gente vai ter que fazer campana nesse lugar pra entender, pô É literalmente naquela moita lá que teve naquela hora Então, a gente vai lá de novo A Elisa foi até dormir, tem que repousar, né? É, caiu com a aeronave, né? É Não sei que milagre, ela tá viva Então, pronto É melhor dormir viva do que morta, né? Não, o pior foi a causa da queda que me falaram ali Foi porque ela pousou sem o trem de pouso Que burrice, velho Não tem como, não é muito amador isso De olho, de olho, de olho O tiro foi aqui, hein? O que que o cara passa aqui? Aquele helicóptero é nosso? Aonde? Deve ser, é da saúde, é da saúde A Brasil É, Brasil Foi aqui de novo o disparo, cara? Sim, literalmente no mesmo lugar Fica de olho nessas moitas também Por que que tão disparando aqui? É o Zancudo, isso aí é nosso O Zancudo? Cara, o que que tem nesse lugar aqui? Que alguém tá disparando nesse lugar, cara? E é toda vez aqui, né? Mas não tem corpo, hein? Isso aqui me quebra, não tem nada, ó Você não tava da outra vez não, né, Bartolomeu? A gente veio aqui A gente veio mais cedo aqui Porque deram um disparo nesse lugar também Não, sim, sempre dão um tiro aqui, né? E aí, gás? Esse é osso, hein, mãe? O que que a gente ia fazer? Calma, calma Tá, então ele foi pra cá, ó Ele veio pra cá É, a gente veio ali de baixo Não deu tempo dele sair, não Esse tiro único que foi lá perto de nós lá Não, não foi, não foi, não Foi muito cute É o nome da avenida Zancudo Mas foi lá no Paraguai Que porra é essa? Esse cara aí, quem é isso? Eu falei que eu tava treinando, senhor? Faz outra coisa Caraca Isso aí é a sua voz É? É, deve ser Então esse mesmo que você falou Cavalo, conta até cinco com ele Vai lá Ixi, peraí, senhor Tô treinando ainda Ué, ué Por que que temos aqui? Eles tão fazendo modulação Deve tá uma equipe aí na terra Faz uma modulação Bota aí, encosta aí na parede Vai, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Calma aí, irmão Calma aí, ô carai Encoste aí logo Desembarca aí Desembarca aí Sim, sim Eu sou madeireiro Foda-se Vira pra mim aqui Bota uma pra trás Presta o RG aqui Olha, tirando foto ali Deixa, deixa eu tirar Deixa eu tirar Quer testar, vai ele fazer uma postagem no Instagram não, senhor? Não, não, não Que que ele tem aí? Que que ele tem aí? Só o Machado Como é que é o nome dele? Horus de la Cruz Final de CPF, 96 20 anos de idade Nenhuma multa pendência O Machado já removi Tira esse chapéu aí Achei só a foto aqui já É que vocês são burros, entendeu? Vocês fazem as coisas e botam a fotinha no Instagram, entendeu? Eu nem posto foto no Instagram, mano É, mas seus amigos colocam, né? Tá sua cara lá Com essa tatuagem no seu braço Com esse cabelinho seu Entendeu? Quero ver você ter provação de hoje, mano Afasta, afasta Afasta todo mundo aí, vai Mas não precisa Vou colocar o cinto aqui no seu, tá? Eu joguei um verde, guys Joguei um verde Vamos ver se eu vou colher maduro Joguei um verde Pode ir atrás aí, vai lá Você tá de boa Pra ver se tem provação de hoje, né, irmão? Então, eu não provo nada não Eu dou um tiro na cabeça Vou nem beber aqui Aqui eu já te dou uma bala ali na frente Eu gosto de rir também A única coisa que eu tenho que repassar depois É só foto só Segurando um fuzil só Lá no Paraguai Tá vendo o Ilunar na fronteira? É que vocês vão atirar muito o selfiezinho, entendeu? Essa selfiezinho entrega a vocês, pô Muito obrigado Eu conheço muito os homens lá, sabe, irmão? Ué? Aí os homens acabam tirando uma foto, sabe? É, então Mas aí que dá, né? Você com arma, com fardamento Com fardamento É osso, né? Tirou o rádio dele e tudo? Não, ele tá lá ainda com as coisas Tá até tirado, tá tranquilo Ele tá gemado Mas ele tá gemado, ele tá gemado Bora pra trás ver se alguém seguir Eu não seguir Eu tô querendo outro cara, tá ligado? Outro cara Nem é tu Mas... Quem que é, Zé, irmão? Se você falar aí, talvez eu possa passar uma informação pra você Esse é um perfil anonimato lá no Instagram Paraguai Ah, se você deixar eu pegar meu celular pra ver o Instagram Ah, você acha que eu nasci ontem? Acho que eu nasci ontem Ah, e a gente... É do seu grupinho Eu soltarei você por ele, entendeu? Dá pra fazer essa troca Vamos negociar, então, irmão Deixa eu ver a foto dele aí, só Você não vai falar que é o cara, porra, tá ligado? Ó, detalhe Ele tem cabelinho branco e tem uma tatuagem Como é que é? Forgive, é isso? No peito? Forgive, forgive Forgive no peito Ah, eu não reparo a tatuagem de ninguém, não é, irmão? É, então Mas eu faço É minha obrigação, né? Por isso você tá sendo pego agora Ah, e aí eu estei, deu as tei Eu não sou eu, irmão E o que que você faz lá? Você é soldadinho? Que é até burro desse jeito, né? Soldadinho de chumbo? De ouro, irmão Eu sou só morador dela no Paraguai Você mora onde? No Paraguai, irmão, né? Onde eu falo espanhol, onde eu vou morar no Brasil O Paraguai é um bairro aí pra você morar no Paraguai? Qual o lugar do Paraguai? O Paraguai é um país, irmão Qual o lugar do Paraguai? Eu moro numa comunidade que tem lá, sabe? Qual o nome? Tá fazendo o que aqui no Brasil? Sei lá o nome da comunidade, irmão Eu só moro lá Tem nome aí Tira ele daí Tava passeando, irmão Tava passeando Infelizmente, vocês são burros E a casa cai assim muito fácil Vocês fazem o meu trabalho, entendeu? Eu não preciso nem de tão longe pra investigar, não Tira ele daí Sobe E aí? E aí, o que? Como é que você deixa a casa cair tão fácil assim? Bateu o rádio Bateu o rádio na nossa cara Falando da nossa informação pelo rádio E dá essa de doido pra mim Gostou do palhaceiro, irmão? Pra que esse palhaço aí? É que você mata a polícia? Mato, né? Não, tô brincando do teu Mato, não, irmão Pra mim não existe brincadeira, não Você já confirmou Ah, não é? Vai lá pra cima, lá, irmão Ah, então Porque eu não quero Não precisa, não Deixa ela lá Ninguém pega, não Você é a aeronave? Não sei se você é um gênio Da NASA, entendeu? É É Não tô de boa Tem três aeronaves minha aí no céu, entendeu? Dá uma rádio aqui que ele chega aqui Aqui fica mais próximo do urubu te pegar, tá ligado? Não entendo Pelo menos esse aí não é igual aquele outro Que só falava irmão e tchera Você acha que o quê? Que algum daqueles aí da praça vai vir pegar nós? Ah, não sei Ué, você acabou de falar Se ele tivesse esperado de eu sair da praça pra me pegar, sabe? Eu não ligo disso não, irmão Eu pego aonde que tiver, entendeu? Entendi, irmão É isso Você sai da praça pra poder passar a visão nossa pros outros, né? Não, não É, então É, mas se você quiser, irmão Pelo menos negócio aí do ombre aí, sabe? É, eu tô te falando A gente só tá chegando a montanha Se chegar ali eu te dou uma bala Eu quero o cara e você não me passou ainda É, mesmo não sei o nome dele, irmão Eu não conheço ninguém da praia não Eu já falei, eu falei De cabelinho branco Eu vou te passar o detalhe do cara Existe muito namorado de cabelo branco, irmão Não, eu vou te passar o detalhe do cara, tá ligado? Eu quero ele Deixa eu ver a foto, irmão Se ele vai tá do meu lado Eu não vou fazer nada não, eu vou ficar tranquilo Calma, calma Tô jogando verde Ele tá caindo, guys Até aí, porque tipo assim Eu vou indo até ele falar Deixa ele soltando as coisas Porque eu já sei que ele realmente Ele já falou, já confirmou o que é, tá ligado? Aí pra mim já confirmou Já matei por menos Aí vocês acham certo Chegar aqui no Brasil Entrar nas comunidades Matar os caras tudo? Com mim, eu não ligo não Sem matar os caras Porque depende do meu trabalho, tá ligado? Facilitou o meu lado Mas vocês deveriam pelo menos sair do local, né? Não falar que é de vocês, né? Quero Tá Como é que vai ficar essa situação aí? Sei lá É que tudo se encaixa, tá ligado? Olha só o que eu fiz aqui Olha só, hein Como vocês se entregam Vou falar pra você Pesquisei seu nome aqui, correto? Claro Ó, pesquisei seu nome aqui, ó DelacruzXL Este é o seu Instagram Tem sua foto, correto? Sim Exatamente Cliquei nele Vou ali seguindo Você segue, correto? Hum Correto Sim Vou clicar aqui Eu vou escolher um ribeiro Tá ali Exército Paraguai Vou em outro Vou em outro Eu vou em outro Eu vou em outro Calma Vamos ver aqui Olha só João Rótulo Paraguaio Tá com ali, ó Fardamento do Paraguai E é recruta Bom Vamos aqui em outro Vamos aqui em outro Calma LZ Hum Tá Esse LZ aqui Pode sentir Deixa eu ver aqui o negócio Tá bom Vai LZ Tá aqui Vamos pro João Olha só o João, hein Olha o João aqui também Só que aí Tem um porém Tá ligado? A parada é quem te segue Que você seguir Você pode seguir qualquer um Não pode seguir qualquer um Mas agora Por que que um cara Do Exército Paraguai Vai te seguir? Ah, eu sei lá, mano O homem vive lá todo dia também E eu sou em morador Entendi, entendi É isso mesmo, né? Pra cima de mim, caralho Tá lá pra cima do rádio pra quem? É, lógico É pros caras, pô É pros caras Esse rádio dele Eu tenho com Eu tenho com os nossos amigos, sabe? Aí eu gosto de ficar na rádio É, é, é Qual a frequência da rádio? Tá com a informação Tão essa aqui pros caras, né? Lá pra mim Você acha que eu vou cair no seu papo? Você acha que eu vou cair no seu papo? Tu que sabe Se tu acredita ou não Eu não acredito em nada, irmão Já peguei você Essa cara Essa cara no seu peito Esse palhaço nas suas costas Seus amigos tudo Tá ligado? Que mexe coisa errada Você acha que você é o quê? Passando um radinho nosso lá Falando nossas informações pro cara E aí, como é que fica? Não sei, não, irmão Eu não ia passar a informação de você Atende só, mano Atende, atende, atende Tá me ouvindo aí? Ei, tá bem? Tô Só te perguntar uma coisa aqui Nome Dela Cruz Dela Cruz, Paraguai Então, isso aí pra mim já virou arquivo morto Não, pra mim ainda não É... Paraguai... É... Soldado, né? É Valeu, valeu, valeu Tá lá, tá com os amigos dele lá, hein? Não, tô com ele aqui E aí, já? Tá, já tô com ele aqui já Ah, cuidado que ele não anda sozinho não Eu tô ligado, eu tô ligado Já tem um tal de Ribeiro que fica com ele também Tô ligado aqui É, tem um grupinho, tem grupinho Tá, tá, valeu, valeu, valeu Valeu É... A confirmação que eu queria Não vai falar nada? Vai, alguma coisinha pra nós Vai, vai, vai Vou comer muito tempo aqui, vai Falar o que era, mano Tá Tira tudo dele aí, vai Que porra é essa? Virou estátua, cara, velho Deixa essa porra aí Os músculos ficaram tensionados Raidu, tá me ouvindo? Positivo Por onde você está? Eu tô agora aqui passando atrás do campo de golfe, ô comando Tamo no meio da instrução aqui Tá Tem como você dar só um 360 no local aqui rapidão E depois você volta? Positivo, comando Vou te mandar aí, dá uma olhada Aí, ó Só dá um 360 aqui pra gente Que a gente desce aqui do local aqui Correto Passa uma moto lá embaixo agora lá Na rodovia, né? Tranquilo, tranquilo Vai ficar essa aí, pode voltar lá É, tudo segurança, né? Veículo preto Mesmo sentido Vamos descer Os guerreiros aí já... E aí, irmão, consegue mexer nessa aí? Com certeza Aí sim, caralho Porra, meu O que você consegue fazer pra nós aí? Ah, faz tudo que tu quiser, porra Tá porra, tá chovendo gente aí, cara É, cara Tá movimentado Então, se eu te perguntar Tava querendo mudar a cor dele Tava querendo deixar ele num talo aí Se tem algum acessório pra colocar nele também É que essa parte traseira dele eu achei meio estranha Sei lá, vei O que que você acha estranho nela? Sei lá, tem alguma coisa estranha Eu bato o olho aqui Parece que ela é diferente Sei lá, vei Ah, ela é diferente, né? Ela é exótica, né? É, pode ser exótica É, entendeu? É exclusivo, porra Pode crer, pode crer É exótico que é conceito, porra Ah, é comestível, né? Comestível O que que você consegue fazer aí? Vai lá, vai lá, vai lá Vamos lá, vai lá Licença aqui, hein, doutor Ah, tu tem que entrar, né? Não dá pra mexer, vai lá Não, não quebra não Não, tá de boa Vai lá, vai lá Me acompanha aqui que eu vou puxar ela pra frente aqui Ela pega 650 Eu quero que mantenha isso, hein 650? É, na reta, na curva vai 800 Eita, porra É, tem uma direção muito boa essa aí Então Eu queria uma cor sem ser chamativa Tivemos querendo um verde cana O que que você acha? Vai ficar bom, hein Vai ficar top, não fica, verde cana? Vai, vai Vou jogar pra dor aqui, tu vai ver Bota um vidro fumê também, entendeu? Olha isso aí, caralho Meu amigo Combinou com o seu estilo, viado Nossa senhora, velho Puta que merda Tá com o vidro pretão aí agora Tá ligado, seu filmão? Vou meter aqui, vou meter Ih, que parada é essa, irmão? Calma aí, tio, aê Nossa, parada Que que é isso, velho? Outro nível, velho Tem como botar alguma coisa atrás? Tipo, o aerofólio, alguma coisa? Não, né? Vou dar uma olhada aqui Vem, vem Caralho, o carro ficou doido, velho Nossa senhora, velho Esse é o único, hein, velho É, o único que é O balém padrão Caralho, ficou outro nível, velho Será que ganha do Fusca, velho? Ganha do Fusca, será? Será? Eu não sei não, velho Nas histórias de um Fusca aí Pegando 4123 Ué, 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 ué O que que você fez aí, irmão? O que que é isso? O cara quebrou as portas no meu carro, velho Eu nem me meti no bagulho, velho Ih, calma aí, irmão Você soltou as portas aí, olha aí Você pegou o pior mecânico que tinha na mecânica Não, não, eu quero as portas funcionando, filho Cada porta dessa aí é 2 milha, velho Calma aí, calma aí Você vai ter que trabalhar Olha aí, olha aí, olha aí Eu não quero o carro mais rápido desse jeito, não Tirando porta É elevação de peso, pô, é elevação de peso Ah, entendi, entendi É elevação de peso Tem que tirar pra pintar, né Foi pintar a porta aí outro lugar, né Pra tirar a cor dela, entendeu? Entendi, entendi Pra que porta, pô? Pra que porta? Pra que porta? Também não sei pra que não, velho Parece um palhaço Tira esse aí Tira esse miojo da cabeça, seu trouxa Oi, irmão, se eu te perguntar uma parada aqui, velho Ah Onde é que você foi esse cabeleiro do seu aí? Rapaz, você conhece o perto do Mercadon lá? Onde é o perto do Mercadon? Tô ligado, o Jeremias Isso Aqui ele corta na frente o pica atrás, né Isso, é isso mesmo Exatamente Pode crer, pode crer E ele tem uma picada atrás legal em você, hein, velho Não tem mais, você nem sabe Aí sim, cara Ficou massa o cabelo seu, hein, velho Valeu, valeu Se botar 3 minutos no fogo e ele já tá pronto? Você não tem questão não Fultune, patrão É o quê? Fultune Tem que ter, tem que ter, velho Agora sim, agora ficou top, hein Deixa eu ver como ficou a nave aí Tá nervoso isso aqui, hein Caralho Tá nervoso, tá nervoso Valeu, valeu, mecânico Valeu, valeu, não brigadão, hein Valeu, valeu Valeu O cara tá saindo ao mesmo tempo que eu tô saindo O cara tá saindo ao mesmo tempo que eu tô saindo Se liga, se liga, se liga Mesmo tempo, ele ficou mó tempão me esperando aqui Ele faz de um lado Eu vou pro outro, tá ligado, ó Vamos ver, vamos ver Se ele me fitar querendo fazer alguma coisinha Eu vou pro outro lado aqui, ó Vamos testar, tranquilinho Vamos ver, ele vai voltar pro meu lado, ó Vamos ver, vamos ver, ó Vai pro outro lado, vai pro outro lado Tá fitando, tá fitando, tá fitando Ele acha que eu não tô vendo não, né Vamos virar aqui, tranquilinho Caralho, doidão Agora sim Agora combinou, velho, ó Verdão, pá Vai falar, deixa nos comentários aí Se não for o melhor carro que vocês já viram, velho Olha isso daqui, velho É outro nível, velho Nossa, agora eu quero botar na reta Calma Vamos pegar aquela reta de novo Porque aquela reta a gente pegou 360 Agora eu quero ver que pá Não, 340 Por ali, 330 Agora vamos botar na reta Vamos botar na reta, hein É agora, é agora Batizar, vamos batizar Esse aqui é o ursinho Vamos ver qual é a velocidade do ursinho, hein 300 e... Ó, vamos olhar, vamos olhar Vocês vão olhando aí 340 na subida Quero ver na descidinha ali 345 É, era pra chegar pra um outro 360 Talvez ali na descida, na frente ali, ó Bom, bom O carro ficou top, ó 360 quase, hein 350 e alguma coisa 357 Primeira pessoa, primeira pessoa Freamos Aí, ó Mano, eu gostei, hein, mano O carro ficou bonito Passei direto Quase que eu bato Vambora, vambora Que a gente tem que voltar a beber, mano É isso, a gente tá ali Tá ali, tá voltando Eu tinha que equipar esse carro Agora eu tô equipado Deixa nos comentários A sua opinião sobre esse carro Eu sei que vocês vão falar Que tá muito bonito E tá top, tá ligado? Olha isso aqui Olha isso aqui Olha isso aqui Cala tua boca, pagano Ah, é, é o idoso que falou que é o melhor, né? É, é o bonzão Ah, é hoje, hein Hoje eu quero ver, idoso É você tá tranquilo, guerreiro Tô tranquilo Vai, 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 vai Vai, vai, vai Não tá em formação, não Todo mundo já tá com paraquedas, né? Vai chegar lá em cima a faltar, não, né? Não, não, não O Matheus, paga 10 aí pro rolar fuzileiro, então O que é isso aí? Meu Deus O que é isso aí? O que é isso aí? Não, calma, calma, calma Vai, Matheus Quem é? Quem é? Quem é? André? Soldado André Chega aí, André Chega aí, André Chega aí, chega aí Chega aí Você tá vendo o horário agora? Você tá vendo qual o horário agora, né? Ô André, você tá vendo lá no fundo Lá uns containers lá no fundo, lá, ó Vai lá, vai lá Fica lá perto dele, lá Lá da porta, vai lá, vai É o seguinte, é o seguinte Todo mundo tá em paraquedas já, né? Sim, senhor Corridinha Vai subir essa montanha Cantando e eu vou tá junto Vai chegar lá no topo E vai falar outra coisa lá Vai Vai, 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 vai Puxa, aspira Vai, aspira Corridinha Vai, vai Leva todo mundo, vai Vamos, execução Vai, 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 vai Vou botar esses caras pra pular lá de cima, cara É muito tempo que a gente não pula de paraquedas Tá ligado, velho? Hoje vai dar medo, tem certeza, velho Cá, ating Cá, ating Cá, ating Cá, ating Cá, ating Cá, ating Sob o sol forte do meu sertão Sob o sol forte do meu sertão Suja um combatente Cuidado, idoso Sob, guerreiro Suja um combatente Suja um combatente Levanta, meu Deus do céu Ué, o que aconteceu aqui, galera? Ué O que aconteceu? Levanta Gente, vocês estão Todo mundo ouvindo? Eu tô te ouvindo Só você tem que levantar, né? E aí, vocês esqueceram o treinamento de ajuda? Olhar pro lado Que tem gente caída aqui? Pra ela Ela tá aqui em cima, não tá não? Ué Ela tá embaixo aqui, caída Não, ela tá em cima Ela tá em cima, senhor Ela tá segurando o vento E ela aqui, senhor Ela tá aqui em cima, senhor Homem de preto O que que você viu? A cabeça do bandido Na mirada Do meu fuzil A cabeça do bandido Na mirada Do meu fuzil A pira A pira Ela já tá se escondendo Mas eu vou pedir ela Excelente Chegou aí, chegou aí já, né? Sim, senhor Chegou, senhor Tá Vai, Blé Puxa aí, bora Vai 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 O exército é o melhor O exército é o melhor Vamos matar Paraguaiano ao nosso redor Tem que ter Tem que ter Tem que ter Tem que ter Filidade Todo mundo no chão Todo mundo no chão Paraguaiano assustado demais Esquerda Filha direita Marcha, soldado Caleta de papel Quem não marchar direito Vai preso pro quartel Aí eu gostei E o quartel pegou fogo E agora eu não sei mais cantar O que? Nem essa você sabe O que que é isso? Algum voluntário voluntarinha se para cantar no meu lugar? Cadê a que chegou atrasada e ela vai puxar também Cadê ela? Cadê a guerreira? Não, espera ela Vamos lá Vamos esperar Ai meu Deus Ah, deixamos com orgulho nossos lares Não entendi nada Vai de novo Vai de novo Vai de novo Vai Ah não, não, não Gente Ninguém entendeu nada Vai, puxa É, é que eu não estou falando muito dele Vai, vai, vai É assim mesmo Vai, começa Por ela viver e lutar Tá rezando, pô Somos hoje a esperança da armada Colégio Não tem essa risada Não tem essa risada Os caras tudo riu, pô Se eu posso puxar uma, senhor Não, não Ela vai Puxa o pagode 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 Vai, vai Vai, pagode Vai Pagode Pagode Vai, vai Vai, vai Deixa acontecer Deve acontecer Naturalmente Naturalmente Cuidado aqui Cuidado aqui Já anda com a pistola na mão Vai Esqueci o resto? Eu não quero ver Eu não quero ver Você chorar Meu Deus Eu não quero ver Você chorar Lembra aqui o amor Lembra aqui o amor Repete comigo Tem que repetir Encontre a gente Encontre a gente Nosso caso vai eternizar Nosso caso vai eternizar Por favor, passe por onde eu estou passando Descosta de mim, opção Próximo Bela música É um sombra, senhor É isso aí É isso aí Pagode E a continuação Soltendo o avião E o paraquedas Não abrir A música dele A música dele Olha Mandeu barril sem querer Agora eu quero ver a choradeira Para voltar para a base De paraquedas Bom Então, senhor Aí é o problema Não, tem problema nenhum Vocês tiveram treinamento Por quase cinco meses já Não tem como Eu sou boa, senhor Eu sou boa Então, senhor Mas toda vez que eu salto Eu tenho algum problema, senhor Eu acho que eu não sei o que acontece Então, você é o problema Então, você tem que tirar Esse fuzil das costas Tira, tira Só quero só paraquedas Vai Sem essa desculpinha Ó, pega a visão do idoso ali Ó, ele tá no jeito ali Bom, hein O idoso ali sabe O idoso aí tá experiente já Falou que é o melhor Que tem no EB aí Ó, de paraquedas Bom, bom Vamos seguir o idoso Já me deve, idoso Já me deve Idoso Já entendeu aqui, ó Ó, pulou Pode ter, senhor É o que que é? Pode ter, me Entende isso, senhor Você entendeu, né? Aonde que é o nosso objetivo, senhor? Chegar lá nas tendas, senhor Lá nas tendas, exatamente Viu que vai dar um problema? Todo mundo aqui, ó Já tem um código Viu que deu problema Vai bater no rádio Eu sei o código, senhor Mayday, Mayday, Mayday Exatamente Deu problema Viu que vai dar problema Já fala o Mayday Entendeu? E vocês vão demorar Pra ser resgatado Que só tá todo mundo aqui Cadê, hein? Tomara que ninguém caia Vai lá, idoso Dá Idoso, por favor Se você cair aqui Você vai se quebrar Todo, sua bacia Tudo, hein? Excelência Vai lá Vai lá, hein? Respeita aqui Respeita ele Respeita ele Olha lá, olha lá Olha aí, ó Ó Volta, seu bisou Ele tá indo pro Paraguai Ele tá indo pro Paraguai Não, ele voltou Ele voltou Vai lá, vai lá, velho Cuidado, velho Cuidado, velho Ai, meu Deus Fica aqui, ó Fica aqui, ó Na frente aqui já, ó E anda um pouquinho e pula Já era É porque aqui, ó Você vai pegar um impulso errado aqui Vai dar ruim Você tá indo pro lado errado já, ó Fica aqui de cima Estou indo pro Paraguai Estou indo pro Paraguai Boa, aê Boa, boa Só tem que virar agora Ele cai lá, hein Paraguai não Quem caiu aí embaixo Esconde na estrada, hein Meu Deus Meu Deus Tá Ô, Cavalcante Você que tá aí embaixo Você vai ter que fazer uma operação de resgate É o Bartolomeu Ele tá indo pra direita ali Vai lá Bomba, o Bartolomeu Estou aqui na base Quer que eu paguei a aeronave? Pode ir de carro Carro, resgatar Vai lá naquela estradinha E olha os dois últimos Meu Deus do céu A outra que é a SV Tá, a QTI do QTH Ué 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 Que que aconteceu aqui, meu Deus Tá indo mais um aí embaixo O guerreiro pulou E não abriu paraquedas, não Esqueceu só Eu perdi só pra ver o salto do Paraguai Do Matheus Era o J aquele ali, não era? Era o J Meu Deus do céu, velho Vai, vai, vai O senhor perde só, o senhor Passou o último Eu quero agradecer ao senhor Por me ensinar a ir assaltar pra vida Você tá se despedindo, Pagani? Não, senhor Nunca, nunca, nunca Nunca é um adeus, senhor Comando, o Pagani já assaltou? Ele tá se despedindo agora aqui, calma Mas senhor não, senhor Onde é que eu assaltar pra onde, senhor? Eu nem sei mais, senhor É, aí, reto Vai Tem alguma QSV na estrada de terra? Aê, Pagani Bom Pagani Vai virando agora Vai, garoto Ai, tudo tranquilinho Tudo tranquilinho Tudo tranquilinho Nada aconteceu de boa Nada aconteceu é fora Aê, porra É, cair assim, pô É tático Cai desse jeito, senhor É tático, caralho Você cai deitado E já olhando pro céu, tá ligado? Dando tiro nos caras Parecia que o senhor tava lutando Karate, senhor Você já cai já mirando pro céu, assim, ó Dando tiro Brasil, senhor Brasil, bom É, cara Bom, senhor, bom Todo mundo caiu certinho no meio Senhor, eu caí em cima da teta médica aqui, senhor Eu caí em cima da senal aqui, na verdade, senhor Eu caí em cima da senal, né Eu tava com vontade Terceiro sargento Marquinha, tô torco Você apresentando aqui, ó, senhora Apresentado, Marquinha Tá apresentado Tá sumido, hein Eu tava na torre aqui, ó Ah, tá, entendi Tá liberado a folga? Não, hein, Marquinha Liberado a folga? Não era folga Não foi liberado, não Era incidente familiar Ah, sim Aí tem importante Calma, mas Vocês estão focados no pé de guayabada? E que ele caiu em cima de um gambá? Meu Deus Vocês não focaram nisso, não? Ele caiu em cima de um gambá O que aconteceu? Deixa eu te falar, guerreiro Senhor Fala A Elisa não soltou O gambá não sobreviveu O gambá não sobreviveu? O que aconteceu? E aí, o que aconteceu? Vai comer ele não, depois? Quanto a tarinha? Senhor O gambá ficou lá, senhor Ué, ué Tem que dar um jeito esse gambá Pra eu comer ele, pô Fritar ele Quanto tempo ele vai ficar daquele jeito? Verdade, né? Tem que dar pegar Tem que dar pegar? Quanto tempo? Bom, agora mantém ele em sentido batalhão Nossa, nossa Meu Deus do céu Caiu no meio de todo mundo Quem é? Quem é? Ele deu uma missão Acho que ele tinha que cair Excelente, tu Ele executou a missão É, a missão foi executada Agora é o seguinte Você vai ver o resgate do cinema aqui Vai lá, Farias Agora é o seguinte Quando eu falar pra você descer Você desce, tá? Fico, fica preparado Positivo Fica preparado Fica preparado Fica preparado Preparado Desce 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 Boa, boa Boa Vai lá Dá um jeito aí Dá um jeito Você consegue, Farias Chegar nele? Acho que vai dar muito ruim Mas eu... Não, não, não Não dá, não dá Calma Quer PT no chão Isso Ela tá pilotando aqui a aeronave Senhora, permissão Posso ver a aeronave também Pra ajudar na busca? Calma, por causa da hélice aqui Brasil, Brasil Mas não vai dar Essa hélice aqui é muito grande Vai dar ruim Aqui vai dar ruim demais Pra resgatar Meu Deus Vou ter que arriscar outra coisa Puta que pariu Eu vou ter que fazer esse resgate Eu vou tentar Eu vou pular de paraquedas Vou chegar ali Pegar ele e saltar de novo Mas dá onde? Depois Isso que é o problema Vou tentar resgatar ele Agora como? Eu não sei, velho Eu vou sair rolando com ele lá embaixo É o jeito que eu vou ter que fazer Eu vou sair rolando com ele lá embaixo Olha ele ali Aí, arrombado Vem Vem, arrombado Vem, arrombado Peguei ele aqui Agora como é que eu vou voltar? Vai ser outros 500 Queiro, o senhor necessita apoio? Então Consegui resgatar o Jota aqui O problema agora é voltar Estou olhando aqui o terreno Esse é o problema O L não chega aqui É, então Tentei com o L Não foi Aí o fim de paraquedas Peguei ele Agora estou tentando olhar O senhor não consegue chegar na pedra Onde eu estava não Eu acho que não Acho que eu não consigo nem subir aqui Eu estava querendo subir Mas também não consigo Espera Estou ocupado Não sei o senhor Que general bull Onde eu estou aqui Eu tenho um plano, guerreiro Se você jogar esse combatente Que eu jogo ele lá Ele é resgatado lá embaixo Pô, mas ele vai se machucar Esse plano eu já tenho na cabeça Desde o início Mas eu desço ele com a cota Entendeu? A gente segura ele com a cota Ah, tá Eu vou soltar ele Você pega ele então Pode, guerreiro Vai Vai, vai Descendo Está descendo Está descendo Pega, pega Aí, guerreiro Boa, boa, boa Vou amarrar minha corda aqui Forçada Olha aí, guerreiros Acompanha o corpo Essa aeronave que está de frente para mim Acompanha o corpo Meu Deus do céu Estou descendo aí na corda Está descendo sim Essa ideia já tinha jogado ele lá embaixo Desde o início Foi resgatada, viu? Quantaria Ô, 03 Agora o senhor tem que puxar aqui Porque aqui é arriscado demais Isso aí eu vou jogar aí No princípio vai até a pista funcionando Eu estou aqui para segurar Caralho, o cara virou a minhoca, velho É isso Virou a minhoca o general, velho Aí Rogueiro Será que a gente consegue rastejar para lá, ó? É, guys Eu não tenho que rastejar aqui, velho Eu estou cravando Eu estou cravando, gente Vai chegar lá Ele conseguiu Eu estou bem bom agora Vamos rastejar Vamos rastejar Estreve o Jota para cá Acho que vai chegar aí certinho, hein? Calma aí Tá E tá 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 E tá E tá Subi, não vou subir Tinha que ver o resgate que eu vi com esse cara, pô É outro Parece até filme Isso, agora olha E salta Dá um salto Vai Aí Que isso Ai, ai, viu Faltaria Adi o senhor Que tem Vai, pode ir Foi Aí também deu Também deu Ô, Guero Conforme Longe, Guero Conforme da QSB de entrada alfa Com medo de falar no rádio Eu queria encontrar de baixo Da ponte Tranquilinho Cadê o general Então, senhora Foi em relação Retorna, QSB, retorna, retorna Retorna, atrasa, senhora Retra a bala Tava procurando o general Informei ele que o general Tava culpado Tô caindo O mesmo veio o motocicleta Da RPM Da rádio patrulha Brasil Quero Boa Faz que atropelou o general, hein? Não, senhor Não, não Plano, hein, guerreiro Eu deveria ganhar o Oscar Mas tá tranquilo Vamos lá Não vou pedir nada, não Vamos lá O Oscar O Oscar de melhor ator O que eu acabei de fazer Pra resgatar aquele cara ali Tá brincadeira Você foi a shadow To my life Did you feel I'm not the star You fade away Afraid I'll lay my side of sight When I see you My love Where are you now Where are you now What are you now Legenda por Sônia Ruberti